Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê Bordados. Acabou de ficar pronto esse kit da Sofia Radassa. E eu vim mostrar pra vocês como ele ficou. Esse kit, ele é nos tons de rosa e verde. Olha só que gracinha que ficou. Ele é composto de uma fralda grande e também de três fraldas de boca. Todas elas com o mesmo desenho, mesma moldura. E aí é com borboletinhas 3D. A inicial, né, de Sofia Radassa dentro da moldura e o nome. Todas as fraldas, elas são dupla, as de boca. E é passado um viezinho do próprio tecido, é colocado o viés todo em volta. Olha só que lindo que ficou, com acabamento aqui de bordado inglês, bem fininho. Essa moldura tá sendo bem pedida. Ela é bem bonita. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aí, ó, o Facebook, Vera Lúcia, Vera Luxos de Bebê Bordados. E também o Instagram, Vera Medeiros Regonati. O WhatsApp está aí, eu vou também deixar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, precisando. É só vocês entrarem em contato que eu mando mais fotos e outras opções de desenhos que eu ainda não bordei, mas que eu tenho salvo no computador ou aqui no celular. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com todas com Deus e até a próxima.